Fala meus amores, eu sou o Rick Verano e estamos lá com mais um Chonato com o Joelma e hoje com gravação emergencial. Eu estava editando meu vídeo na última madrugada de sexta-feira e o computador acabou desligando e eu perdi todo o conteúdo. O vídeo de hoje não seria react, mas a gente teve que substituir. Estou gravando em pleno sábado, é uma tarde de sábado, vocês devem estar vendo esse vídeo no mesmo sábado, mas eu estou gravando ele porque eu não quero deixar o canal sem vídeos, não quero deixar vocês sem vídeos. Então hoje eu trouxe mais um react da Companhia do Calypso que inclusive rendeu quase mil comentários e está tendo muito acesso, muita repercussão, todo mundo gostando, todo mundo pedindo mais. Comentaram muitas vezes essas músicas que eu vou colocar aqui hoje para assistir e eu vou assistir ela com vocês, é a primeira vez. Inclusive quero responder uma coisinha antes de rodar a vinheta, que muitos fãs da Companhia do Calypso, da Joelma e pessoas que estão entrando no meu canal agora estão dizendo que eu estou mentindo por não conhecer a Companhia do Calypso porque é uma banda muito famosa e era a banda que mais tinha estourado junto com a Calypso na época e etc. Eu tenho só uma explicação para dar sobre isso. Eu realmente não conhecia a Companhia do Calypso assistindo e ouvindo, nunca. Já ouvi boatos, já ouvi falarem que era uma das minhas maiores bandas de Calypso do Brasil, depois da Calypso, até que era mais do que a Calypso. Já cheguei a ver a logo, tem redes sociais que compartilham, aqui tem Calypso e outras que compartilham, só que eu nunca tive interesse em conhecer. Eu sempre tive disposição, as pessoas comentavam que gostavam, eu sabia da existência da Companhia do Calypso, só que eu não sabia se a Mila era da Companhia ou da Loirinha, quando a Moussa e a Deise Santana, que falaram agora a Deise é da Companhia porque a Mila se converteu. Eu não sabia dessas informações porque eu não procurava. Eu moro no sul do Brasil e aqui no sul chega muito pouco sobre isso. A banda Calypso explodiu realmente e era o meu foco desde o ano de 2003 até hoje, continua sendo a carreira só da Joel. Então, eu digo para vocês que eu não estou mentindo, não é balela, não é invenção, ah, o Rick não conhece, está se fazendo. Cara, vocês acreditam no que vocês quiserem, eu nunca fui obrigado a assistir Companhia do Calypso assim como eu nunca fui obrigado a assistir Calypso e assistia porque eu amo Calypso. Entendeu? Não é normal uma pessoa do sul do Brasil gostar de Calypso, não é normal, não é o ritmo nosso. Mas se eu sou apaixonado, eu me sinto um parence, para falar bem a verdade para vocês. Então agora eu vou reagir a outros três vídeos da Companhia do Calypso aqui no canal. Espero que vocês tenham entendido. Não foi uma reclamação, mas foi só um desabafo porque tem gente falando que eu estou querendo me promover. Tudo bom, meu anjo? Que eu estou querendo me promover por conta de não conhecer a Companhia, mas eu realmente não conheço. O vídeo que eu vou botar primeiro aqui para a gente assistir, deixa eu ver se eu consigo descobrir o nome. É Milkshake. Está todo mundo dizendo assim, ó, Rick, assiste o Milkshake. Rick, Rick, reage ao Milkshake. E eu vou assistir ele agora com vocês. Ah, mas antes disso, rola a vinheta que está no ar. Puxa nada, pude a ela. Tem coisas na vida que a gente não perde. Olha, vamos dar play no Milkshake, então. Companhia do Calypso, bora. Milkshake. Vem, Joelma. Vem, Joelma. Ah, não era a Mila. Ah, comentaram a bota igual ao Joelma. Disseram que tem uma moça que era o Lini Bandeira. Olha, é isso que também era a cantora da Companhia. Olha, me confirmaram que é realmente o Lacey no DVD. Olha o Lacey como era feia, gente. Jesus amado. Olha, me desce e fica em cima de mim. Eu te desejo. Vem me dar um beijo. Me faz flutuar. Olha. Olha, gente. Quase pelada. Adoro. Vocês sabem que eu sou viciado, né? Jogou para cima eu já gosto. Interessante. Interessante. Mas por ser Milkshake eu pensei que era uma música agitada. É bem calma. Jesus. 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 Pesadão. Gente se tiver barulho é porque eu to no lado do astral do ar para poder fazer o vídeo para vocês. Para poder pegar a qualidade aqui para fazer o vídeo o mais simples possível. Olha! Olha isso! Essa coregrafia eu não tô dando pra entender. É bem sensual. É bem sensacional Gostei? Ah, e essa bota que linda Letra pesada, gente Olha Ah, é o mesmo palco, é o mesmo show da Mila Menina Não acredito que ela vai deixar Gente, eu tô úmida Ela vai tirar do Lacey Jesus Nossa, Lacey não vai a pau Olha isso Gente, que sensacional Joel não faz isso, pelo amor de Deus Arranca a calça do Roger Zuguinho Que maravilhoso Eu adorei, gente Eu adorei Todo mundo, todo mundo, todo mundo na palma da mão Maravilha Agora eu quero ouvir o grito da macharada Não é grande, 4 minutos Acabou Acho que acabou Olha, Liana Eita Tudo viado Ah, dá até pra decorar, né Ai, amor Só o Ayamô também Conegrafia massa, né Gostei, gostei Olha Jesus amado Ela é bonita Olha Valeu Muito bom Muito bom Ainda prefiro A Mila Do que a Lene Mas achei bem interessante o vídeo Segundo vídeo É Festa de rodeio É só falar no que a Lene Bandeira também Que canta Festa de rodeio Vamos dar play Gostei muito Do New York City Mas eu pensei que era uma música dançante O barulho deve estar bem pesadinho pra vocês, né Segunda música Festa de rodeio Play Olha a roupa Festa de rodeio Festa de rodeio Eu quero solidão Eu quero um cowboy pra conquistar meu coração Escoras afiadas Uma beca alinhada Eu só quero um homem que use bem a sua arma Ela é muito bonita Comenta aí embaixo Ela também saiu da companhia ou ela continua? Gostei A música eu não gostei muito não O ritmo é gostoso A roupa dela é bem bonita Mas eu não gostei muito da música não Posso parar aqui Tem alguma coisa que vai acontecer? Tem alguma coisa que vai acontecer? Acho que não, né? Vou pular no finalzinho É Levantaram ela pra cima Não gostei da festa de rodeio Não gostei Mas é opinião, né gente? Vamos pra última Que é a que mais disseram pra assistir Que é da Mila É Dança do Ventre É isso? Tá aqui Dança do Ventre Mila Carvalho E Companhia do Calypso Vamos assistir então Nossa, bem grande essa também 4h41 Dança do Ventre E Companhia do Calypso Última música É muita gente, cara Sinfonia de Delírios Olha que roupa linda Ai, é muito Verônica esse cabelo, gente Verdade Agora eu entendo Porque vocês falam que a Verônica parece a Mila Olha Cintura de Mola Mentira 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 É de verdade Não é real Não é real Mila, você não fez isso Não é de verdade Ai, é de verdade Tá mexendo Jesus abençoa Jamais, jamais Olha que eu vou de cobra O tamanho dessa cobra, gente Mila, você é louca O deserto do Saara O Madagascar Enganava os ladrões E o próprio Alibaba Tudo por você Porque sou louca Apaixonada, alucinada por você Olha, olha Olha, eu chegando na escola Um menino de loucura e de prazer Gente, que máximo Olha que lindo esse sutiã É, ela dança bem Eu pensei que a dança do vento ia ser mais Mas a paz da cobra superou tudo É, ela dança do vento ia ser mais Eu gostei da letra da música Muito boa Ela é muito bonita Ela é muito bonita Muito bonita Você é louca 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 Vou ter um menino de louco e de prazer Olha, pega aí esse beijo Beijo, beijo, beijo Menino O nome disso é Vantagens, né? O nome disso é Vantagens E era o Luiz Ela me lembra muito o ano aí do RPD, mas muito O negócio tá atrapalhando a cara dela real Apaixonada, alucinada por você Os meninos, cadê? Cadê a cobra, gente? Alguém tirou dali? Cadê a cobra, gente? A cobra vai atacar essa mulher, gente, pelo amor de Deus Cadê a cobra? Ah! Tá! Acabou? Linda! Gente, assim Deixa eu fazer meu comentário sobre esse terceiro vídeo Delírios? Sinfonia de Delírios Eu gostei do clipe Eu gostei da música A letra da música é muito bonita Eu gostei da roupa dela E eu gostei da parte da cobra Foi a melhor parte do clipe Ela não dança tão bem Dança do vento Como me falaram Eu, pelo menos, não achei Eu já vi gente que dança bem melhor Mas eu gostei Assim, dos três clipes O primeiro foi do Milkshake Eu gostei mais desse Do Sinfonia de Delírios Depois do Milkshake E o último lugar O da festa do peão lá Do sertanejo Que eu não gostei muito Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Eu tô adorando fazer reacts E ter outros fãs De outras bandas aqui no canal Só que lembrando todo mundo, gente O nome do canal é Fanácio Por Joelma E o nosso objetivo aqui É a Joelma Não vai ter Papacalipso de outro tipo de cantor Não vai ter análise de DVD De outro tipo de cantor Ou companhia Não vai ter Aqui é referente a Joelma Obrigado, obrigado Obrigado Beijos, seus palmos E daí Vai continuar sendo sonados Por Joelma Beleza? Mas espero que vocês gostem Sempre vai ter reacts de outra banda Tão pedindo pra fazer loirinha Cacicó Conheço nenhuma E não vem dizer Ah, tu conhece Tá se fazendo Amor, não tem por que eu me fazer Eu tenho um canal com quase 30 mil inscritos Eu não preciso pedir visualização Tá entendendo? Beijo pra vocês Deixem seu like Se inscrevam no canal Comentem outras músicas Que vocês querem Que eu faça a reação aqui embaixo E lógico Se inscreve aí E me segue nas redes sociais Que estão aparecendo aqui embaixo E as duas redes sociais Instagram da Verônica E o Instagram do chanatos Por Joelma Que toda segunda tem Verônica Quarta e sábados tem eu Aqui no canal Beijo pra vocês E amanhã tem troféu imprensa Não vai perder Tchau